Elas estão sempre aí, boites espalhadas É isso e as ervas Não, não vai ficar Não vai ficar Não é verdade ao Rui? Viste os ganchos que matei ontem? O Kuga matou? Sim O Kuga matou Agora estava a jogar A bocado estava a jogar Apareceu-me no mapa para recuperar as armas Ah Afinal Aquilo contou Contou ou ele automaticamente Vai te botar outro? Não, contou Contou? Contou O Kuga matou-os mas contou para mim também É que a gente não podia qualquer Na merda da espada É que a gente não podia qualquer Na merda da espada, sabe? Não é que eu faço aquilo que eu podia Não é que eu faço aquilo que eu podia Não acho que podia voar Não é que eu acolhava Tato A gente nunca sente O Kuga matou-os Não lembra Não foi A gente não precisa A gente não vai ficar Obrigado. 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 O que é isso? Ah, eu me troupeu Bem, já venho Eu to a escola Você vai lá, vamos lá Eu fico aí Eu também A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL